E aí gente, beleza? Trazendo mais um vídeo aqui pra vocês E rapaziada, no vídeo de hoje a gente vai estar jogando aqui o novo modo aqui do Among Us, o Impostores E gente, eu ia fazer um vídeo de partida e tal, jogando uma partidinha Só que hoje eu não vou fazer, até porque tem muito, muito trihard jogando Mas aí a gente vai estar jogando esse modo, velho É o Impostores, o Fortnite que eu vou atualizando hoje É o modo de Among Us É bem da hora, velho, dá pra você jogar com os amigos e tipo Quem jogar Among Us sabe como que é Eu nem vou ler esse texto gigante que tá ali, velho Porque tipo, sei lá, mano, não precisa, tá ligado? Você pode jogar umas três partidas, velho O vídeo vai ser curto hoje, porque eu tô gravando tipo, a tarde Tipo, eu tenho que terminar esse vídeo ainda hoje Então eu só vou ter, sei lá, três horas de edição, tá ligado? Mas é isso, deixa o like, se inscreve no canal E deixa algum comentário do que você acha do vídeo E divulga pra gente chegar aos 5 mil Tá quase chegando, hein? Então é isso Olha lá, ó, Impostores, Agente O Impostores é tipo, você tá ligado que é o Impostor, né? O cara que passa peixeira E o Agente é o X9 Eita, não, eu já começo com um agente E eu, na moral, velho Eu quero ser pelo menos um Impostor nessa, mano Tipo, em uma das três partidas eu cresci a mão Um Impostor Bora fazer a missãozinha aqui, que que é isso? Com duas missões pra vencer, beleza? Ó, aqui fica tipo um negócio pra você votar, tá ligado? Então, sei lá, você acha que foi alguém que tipo, né? É o Impostor, é só você votar ali Eita, não, isso é daqui, irmão Você não é Impostor não, né? Se você for Impostor e passar peixeira em mim Você é muito filha da mãe Eita, sai daqui, hein? Ó, tem outra missão aqui, que que é? Ah, coletar o quê? Mano, sai de mim, velho Ô, Lucas, sai de mim, cara Era ele, velho Era ele, mano Nem por um caramba, velho Nossa, mano, eu sabia que era ele Porque ele tava me seguindo, mano Que filha da mãe Foi a mulher aí, ó Foi essa mulher, cadê ela? Olha lá, olha o Lucas Aquele carinha ali, ó Mata ele lá, velho Nossa, ô, Lucas, você é muito viado, velho Eu botei em sete Sai fora Eita, nós mães morreu Quatro voltos Mano, esse pai não é Impostor, mano Porque ele tava na minha frente Dá pra ele matar Ele era Impostor Caraca, eu pensando que ele não era, velho É, agora só falta a mulher que matou Cadê ela? E cá, não, não Você não vai passar, não, velho Você não vai passar, não, mano É, tipo, impossível você passar de mim Não, você não vai matar Não, você não vai matar o 8, né? Ele vai matar o Cacate Mano, volta oito Perdemos Gente, é o Lucas É o Lucas Onde? Eu não sei, velho Eu sou votado, tá ligado? Eu voto em seis Vota no seis mesmo Vota no seis mesmo Morreu Uhul Ah lá, tá morto Tá morto Falou, bobão Vai querer me matar de novo? Acho que não, tá ligado? O jogador era O Impostor É isso, vitória dos agentes Eu passei o tempo Só em Fantasma, tá ligado? Mas isso daqui eu vou jogar agora E eu vou ser Impostor, eu acho Foi Aê, conseguiu o PC aqui do Ó, pega Eu consegui o seu PC, mano Não, eu sou um informático Sei lá, não sei Quem é um cara que faz Conferta o notebook Ele vai matar Ele vai matar Mano Aquele cara Passou do meu lado Ele vai matar, velho Não tô nem zoando Ah Filha da mãe Que que é esse banana? Mano Não é Dr. Slone nem ferrando, né? É Dr. Slone É Dr. Slone Ou a 5 aqui Eu tô nem zoando Gente, 7 é o caramba É a Dr. Slone Eu acho Não é o 7, velho É a Dr. Slone Ela votou tudo nela É a Dr. Slone Ela sempre votava em todo mundo Nem ferrando, velho O que que era? Caraca, era a 7 Ah, mano O foda é que a 7 era que mais Tipo, menos que tava falando e tal Ela sempre tava na quieta na dela Ah, não, velho Vai, vai pra última aqui Não sei postor na última partida Nem ferrando Agora vocês vão ver minha habilidade de impostor Eita, nós Você vai te convocado já? Oxe Do nada, velho E aí, quem que é? Tá bom Vou botar nos 3, então Falou, mano Do nada, velho O cara vai lá Tá ligado Aperta no negócio Eu voto em 3, velho Olha, deu um chutinho ali na bundinha dele Falou, Superman O homem das caras erguida já tá morto E agora a nossa meta é matar alguém Vou fingir que a gente tá fazendo alguma coisa aqui, ó E aí, mano Tô pedindo alguma coisa aí, doido Aí, fiz Ó, eu tenho que matar alguém muito no cantinho, mano Tipo esse cara aqui, ó Mentira, esse cara não Ó, tem um negócio, ó Tem festa bananada Aí, ó Todo mundo virou uma banana e tal, tá ligado? Bora, mano E aí, aí, rapaziada São banana, velho Tem que fazer alguma coisa Batei um Ixi, olha lá Morreu, ó Não sei quem foi, mas tipo, morreu, ó Eu matei um, velho Eu matei um Eu matei um, eu matei o Alin, velho E aí, gente Quem que é? Quem que é? Ó, não sei que foi não, hein Não sei quem foi não, hein Eu voto em 10, então Tá ligado, ó Ó, vou ter em 10 É isso, ó É o 10 Ferrou, mano Se ele falar aqui, ó 9 Eu tô muito ferrado Eu tenho que ter um jeito de matar aquela Rafa De qualquer jeito Falou 10 mortos com 3 votos Ó, agora eu tenho que ter um jeito de matar a Rafa Porque ela tava voltando, tipo Ela tava, sei lá Acusando, tipo, sei lá Ela não tava confiando em mim Alguma coisa do tipo Eliminamos um Só que eu tenho que ter um jeito de não passar no corpo dela Vai, vai, vai Ô, Sete, elimina ele, elimina ele Ah, ela vai ver o corpo Ela vai ver o corpo Ela passou lá Putz Ela viu o corpo da sua zona Ela pode botar muito em mim agora Ah, Sete, não faz isso não, mano Se você fizer isso, os caras podem, né Sete é o impostor? Caraca Desculpa, Sete Mas eu tenho que fazer o que eles mandam, tá ligado E os que mandam mensagem, tá sumido Mano, agora eu tô muito ferrado, velho Tipo, caraca Ó, eu vou fingir com os amigos deles Eu vou andar junto com eles Batei a mulher Bora lá Ó, não vai lá, não vai lá, Rafa Fica tranquila, tá ligado Ó, eu vou tentar matar ela, mano Vou tentar matar ela Matamos, ganhamos Isso, meu amor Vitória, vitória Pelo menos na última, ó Conseguimos Ó, essa foi por você, Castelinho Então, gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Esse foi mais um vídeo meio curto e tal Foi mais pra mostrar o novo modo Que teve do Among Us Mas é isso, gente Falou, tchau Até a próxima Deixa o like E se você quiser jogar esse modo Tá no Fortnite, mano É só jogar e é isso Falou, tchau e é nóis Fui Tchau 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 Tchau